Mais uma edição do Erne TV Notícias que chega ao fim. E para encerrar, deixamos você com uma reportagem sobre as chuvas no interior do estado. A mágica que acontece na vegetação em época chuvosa. Abaixe a mão, Mãe de Deus! A súplica dos sertanejos é para que as chuvas caiam. E elas vieram. O chão molhado é o bastante para que o sertão se transforme. O campo agora tem a cor da esperança. Os pés do agricultor tem a companhia das relvas. Elas enfeitam as beiradas do caminho. O agricultor já vai para o roçado mais confiante. Seu Zezito mora no assentamento Paulo Freire, zona rural de Mossoró. Todos os dias anda a mais de um quilômetro para chegar à sua plantação de milho. O trabalho dele dura quase o dia todo. Uma dedicação que vale o sonho. É aquela coisa, depois da chuva a gente foi plantar, limpar. Esse trabalho que a gente faz no período da manhã. A esperança de colher. Sempre tem a esperança. Pronta, limpa e colher. Essa tem sido a rotina dos homens e das mulheres do campo. Assim, a paisagem do sertão ganha vida, alegra gente e sacia bichos. Não é só a beleza da relva pelos caminhos. Não é só a promessa de fartura pelos roçados. O inverno deste ano encheu de fé o coração sertanejo. E as chuvas de abril encheram rios, açudes e barragens. Nós temos três tipos de inverno. Nós temos o inverno meteorológico, que é em termos de quantidade. Nós temos o inverno hidrológico, que é em termos de água armazenada no reservatório. E nós temos o inverno agrícola, que é com relação à produção de alimentos. Então, eu diria assim, que o inverno hidrológico de 2018, ele está além da expectativa. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Açú, e a de Santa Cruz, no Rio Apodi, são as duas maiores do estado e estão com 30% da capacidade. E a barragem de Pau dos Ferros, que estava no volume morto, atingiu o nível de 11%. Em janeiro, nós dizíamos que se o reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, o Mari e Santa Cruz chegassem no final do período chuvoso em maio com 30% da sua capacidade, já seria uma vitória. E, graças a Deus, hoje, esses três reservatórios já estão, o Mari com 46%, e Santa Cruz e Armando Ribeiro Gonçalves com aproximadamente 30%. Isso significa que, com as chuvas, parte dos pequenos reservatórios está sangrando. Os quatro primeiros meses do ano atingiram a média esperada. Resta agora aguardar o mês de maio. A média de chuvas em maio aqui na nossa região ainda é em torno de 80 a 100 milímetros. Como nos meses anteriores, com exceção de março, choveu a média ou acima da média, a gente acredita que, nesse mês de maio, as precipitações devam acontecer aqui na região, aí entre 50 e 100 milímetros. E toda essa água que cair deverá vir para os grandes reservatórios. Nos pequenos barreiros é possível apreciar o nado tranquilo da galinha d'água e descansar os ouvidos com a orquestra dos sapos. São as cenas e os acordes de um sertão em plenitude. Nada é mais prazeroso para o homem do campo que o barulho das chuvas, porque a felicidade do sertanejo está impregnada na canção dessas águas.